Don't make me tell you again Woo! Fala galera do UAU! Beleza? Tchau aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Toma esse turno não seu safado Trazendo aí pra vocês uma gameplay de Copa de Black Ops 2 Um Domination Mapa Hijacked Essa gameplay aí na real é um fail mano Eu quase peguei um nuclear e vai ter um momento aí Da partida agora que eu joguei a CC4 Peguei um triple kill Mais baixa de captura, porém o Teeter só pegou Um safado, mas se você olhar lá no feed Você vai ver que eu matei 3 na CC4 Mas gameplay aí é bem interessante, eu matei Muita gente, cara, se eu tivesse pegado nuclear Eu fiquei só nos 28 kills, se eu tivesse Pegado nuclear, com certeza aí teria sido meu nuclear Mais rápido aí no Black Ops 2 até hoje Eu acho que teria sido até em menos de 3 minutos Mas eu acho que se eu tivesse Me movimentado um pouco mais aí na partida Ainda mais esse momento aí em que eu tava um pouco nervoso Eu com certeza aí teria pegado esse nuclear Com um pouco mais de rapidez Só que eu fiquei um pouco nervoso, cara Eu fiquei assim, meio que sob pressão Quando fui matando muita gente, tá ligado? Eu fui... Eu entrei em Beast Mode, basicamente, nessa partida Espero que vocês curtam aí Foi gameplay bem rápido aí, bem interessante aí de se assistir Mas o assunto do vídeo de hoje aí não é sobre essa gameplay Ela vai ficar mesmo aí de fundo pra vocês É sobre o clã aí, o clã OP Que foi oficialmente aí inaugurado ontem O canal do clã E que foi um clã aí que o Daniels me chamou E vai ser um clã aí Vai ser um canal de pubstomp, digamos assim Vai ser um canal aí que nós vamos postar aí Gameplays bem interessantes pra vocês Mas não vão ser gameplays simples Vão ser gameplays monstruosas É o primeiro vídeo que saiu lá no canal Foi inclusive um vídeo aí de Triple Moeb Que foi o Hunter que pegou Cara, o Hunter é um jogador muito foda no COD E não vão ser só jogadores BRs também Vai ser um clã que vai englobar aí a comunidade de Portugal também Então vão ser vários jogadores, youtubers aí De Portugal e Brasil Juntos nesse projeto Então vai ser bem interessante aí E o Daniels aí me chamou pra ser o comentarista do clã Então todas as gameplays que saírem lá Na verdade não todas, né Mas algumas gameplays que saírem lá Eu vou estar comentando Eu fiquei bem feliz aí com o convite Eu sou um cara que curte, cara Participar desses eventos, digamos assim Sociais aí com a nossa comunidade E olha isso, cara Que turnão belo Eu peguei acho que uns dois ou três turnões nessa partida Mas eu gosto de participar desses projetos Eu acho bem interessante Eu acho que fortalece muito aí a amizade da galera e tal Eu tinha alguns amigos portugueses no começo do meu canal Mas aí eu acabei perdendo contato com esse pessoal O pessoal acabou parando aí de fazer vídeos Eu já cheguei até a falar com vocês, né Que eu tinha vários amigos aí Vários youtubers aí que eu trocava ideia e tal Mas a grande parcela assim deles Acabou parando de fazer vídeos Eu não sei porquê Porque eu acho que tinha uma galera aí Que tinha um potencial aí sensacional pra crescer e tal Mas, enfim Provavelmente as pessoas dispararam Mas eu vou deixar no canal do clã aí na descrição Espero que vocês curtam aí A primeira gameplay já foi postada Foi postada ontem, inclusive Tô gravando os vídeos aqui no sábado E eu pretendo postar ele hoje mesmo, sábado Nesse sábado aí Ensolarado Na verdade não tô ensolarado assim Porque tá chovendo Espero que vocês não estejam escutando o barulho aí Da chuvinha caindo Mas se você mora em Brasília Você sabe do que eu tô falando Porque ultimamente aqui O clima tá bem zoado, cara Tá bem inacreditável Nessa semana aí Nessa última semana Fez muito calor Tava muito abafado Tava até difícil pra respirar Algumas pessoas tavam até reclamando Pô, cara Vou morrer com esse calor todo Mas agora nesse final de semana Começou a chover pra caramba Não sei porquê Pelo menos na minha região aqui E também na região aí Que os meus amigos moram e tal O pessoal já falou comigo Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Esse gameplay aí Se gostou Não esquece de deixar o outro like Tenha um favorito Para a nossa geração E não esquece do vídeo Não esquece de me seguir No Twitter e curtir Aí minha página no Facebook Os dois links na descrição É isso aí Passa lá no canal do clã Espero que vocês curtam aí E vamos lá Dar um apoio no projeto Falou? É isso aí, galera Tamo junto